Nós estamos junto no treino, o professor Eugênio Fortes vai explicar e mostrar para a gente os benefícios de exercícios simples, mas fundamentais para melhorar a flexibilidade do nosso corpo. A gente prometeu essa reportagem na segunda-feira e hoje não foi possível passar e hoje a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Acompanhe. Para ter uma vida mais saudável, você precisa manter-se ativo. É muito importante que você venha melhorar a qualidade dos seus músculos, mas você não precisa se preocupar apenas com volume, é importante, tem gente que gosta da estética muscular e trabalha, se concentra muito em volume muscular, mas lembra, os músculos devem ser resistentes e devem conservar a elasticidade que é uma das suas características. A musculatura deve ser elástica e para isso você tem que se manter trabalhando essa valência física, flexibilidade, tá bom? Eu vou mostrar alguns exercícios aqui sentado no chão para trabalhar a cadeia, tanto a cadeia posterior, a cadeia que fica na parte posterior, como a cadeia muscular que fica na parte anterior do teu corpo. Então veja, sentado, primeira correção, você empurra o quadril para trás e senta no bumbum, evita sentar nas costas assim, olha a diferença, errado, correto. Você pode tirar essa medida pela ponta do pé, a ponta do pé tem que estar voltada para cima, não pode cair para o lado, ok? E o primeiro desafio vai ser com a mão direita e em direção ao pé esquerdo, eu faço uma flexão combinada com a rotação de tronco, se possível eu seguro na lateral do pé, se não conseguir, comece por aqui, segurando a lateral da perna, rodando e descendo um pouco o tronco, tá? Mesma coisa eu faço para o outro lado, ó, quem está iniciando aqui, quem já está há algum tempo, lá, ó. Depois eu vou para frente, tento aproximar meus cotovelos do piso, do chão, ó, ó, ok? Então mostrei um com rotação e flexão, outro com flexão e abdução do quadril e agora uma com a flexão lateral, passo o braço esquerdo na frente, coloco a mão esquerda na frente, vou com o braço direito na lateral da cabeça, ó, primeiro eu cresço, tô crescendo, depois eu flexiono lateralmente o tronco e vou em direção ao pé, ó.